Será que existe um cantinho esquecido no seu coração Pra eu me mudar e cuidar Tentar conquistar com carinho E quando eu entrar vou plantar um jardim Pra colorir seus dias Ser seu protetor Eu quero esse amor Pra toda vida Vou encher seu coração de cores Espalhar estrelas pelo chão Eu vou expulsar outros amores Por um cadeado no portão E um aviso de ser um novo dono desse coração E quando eu entrar vou plantar um jardim Pra colorir seus dias Ser seu protetor Eu quero esse amor Pra toda vida Vou encher seu coração de cores Espalhar estrelas pelo chão Eu vou expulsar todos os amores Por um cadeado no portão E um aviso de ser um novo dono desse coração Vou encher seu coração Vou encher seu coração Vou encher seu coração De cores E um aviso de ser um novo dono desse coração E um aviso de ser um novo dono desse coração E um aviso de ser um novo dono desse coração E um aviso de ser um dono desse coração E um aviso de ser um dono desse coração E um aviso de ser um dono desse coração E um aviso de ser um dono desse coração